É aqui, ao lado da Prefeitura de Conceição do Coité, sede do Tribunal de Justiça do Trabalho e Câmara de Vereadores, que vai ser construído o novo fórum da cidade. O juiz de Conceição do Coité, Gerivaldo Neiva, e o secretário de Infraestrutura, Cleo Escedrais, estiveram aqui no local que fica dentro do terreno do Colégio Polivalente. Eles informaram que a pedra fundamental da obra será lançada na próxima terça-feira, 3 da tarde, com a presença da presidenta do Tribunal de Justiça da Bahia. Sim, merecidamente, a presidenta do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria do Socorro, atendeu o nosso pedido da construção do fórum. Conseguimos, com o esforço do Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal Terreno, a presidente vem nos visitar para fazer o lançamento da pedra fundamental. Então, Conceição do Coité vai estar nesse dia histórico, tendo a presença da chefe, da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, que é a presidente do Poder Judiciário no estado da Bahia, visitando o Coité para marcar essa data histórica. Estamos fazendo aqui a limpeza da área, uma área muito grande, nobre, aqui do Colégio Polivalente. É uma área do estado e o município está colaborando aqui com a limpeza, onde será construída aqui o fórum de Conceição do Coité. Na terça-feira, estaremos recebendo a visita da desembargadora, onde estará sendo colocada a pedra fundamental, uma obra que será muito importante para a nossa cidade. Estamos no primeiro passo de uma jornada para construir esse fórum, que vai ser algo histórico, marcante e necessário, e que só vai engrandecer o Poder Judiciário e a comarca de Conceição do Coité. Vai ser uma construção bonita, uma construção moderna para abrigar todos os serviços do Poder Judiciário. Então, nós estamos fazendo essa primeira visita e, como disse assim, a primeira visita e a primeira emoção de muitas que virão ainda pela frente.